Essa alteração de horário foi devido à implantação do novo ensino médio. Então, ele foi implantado de maneira progressiva. Então, os primeiros anos, em 2021, ingressaram na nova grade, no novo formato do ensino médio, e o segundo e o terceiro ano, como vinha sendo. Então, veio progressivamente. Então, nós tínhamos um número de alunos que nós conseguíamos atender padronizados os horários com o município. Então, o ano passado, o novo ensino médio era primeiro e segundo ano, e esse ano é primeiro, segundo e terceiro. Com o aumento da demanda de oferta de alunos, nós não temos mais salas que ficam ociosas no período matutino para nós no período vespertino. Daí a necessidade de fazer essa adequação. Então, os alunos do ensino fundamental terão cinco aulas. Então, são quatro horas-aulas. Eles entram às sete e saem às onze e dez. Os meninos do ensino médio terão seis aulas de cinquenta minutos, cada aula. Então, eles entram sete horas e saem meio-dia. O horário de entrada no período vespertino era doze e trinta. Mas, como de manhã sai às doze, não tem tempo hábil para o professor almoçar e nem para a gente preparar o ambiente para receber os alunos do vespertino. Então, o professor necessita ali de, no mínimo, uma hora de almoço e nós precisamos desse tempo para preparar as salas de aulas. limpar o pátio, higienizar o ambiente, lavar os banheiros. Então, daí a necessidade de se entrar às treze horas à tarde. Então, os alunos do ensino fundamental à tarde entrarão às treze e sairão às dezessete e dez. E os alunos do ensino médio entrarão às treze e sairão às dezoito, que é às seis horas. É importante a gente mencionar, para que os pais que nos acompanham aqui através da TV Rio Gássas, fiquem atentos justamente a essa mudança de horário, porque é algo que está acompanhando o Estado e, claro, é algo, de acordo com o que você mesmo mencionou, de acordo com a nova grade do ensino médio. No Estado, é importante a gente ressaltar que, no Estado, em geral e nas outras cidades, o horário de entrada no período vespertino já acontecia já há alguns anos, às treze horas. Mas, por causa da questão do município, da questão do transporte escolar, a escola praticava o mesmo horário do município. Mas, agora, com o novo formato do ensino médio, nós não temos mais condição de atender a esse horário. Então, nós temos mais condição de atender a esse horário.